Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e sim... Muitas comemorações, porque estamos de volta na Curitiba, no meu closet aqui. E hoje, eu tive uma ideia, na verdade, que eu quero montar 5 looks. São 5, né, que eu separei. 5 looks de inspirações do Pinterest. Então, eu tava lá, fuçando, né, uma das minhas maiores inspirações que eu tenho pros meus looks e tal. Eu adoro ficar fuçando lá, não só pros looks, mas pra muitas coisas no meu dia-a-dia de decoração, de receita, de comidinha. Gente, Pinterest é tudo na vida. Só quem viveu sabe. Então, assim, separei uns lookinhos lá, que eu tirei de inspiração. E vamos ver como é que eu vou trazer pras peças que eu tenho aqui no meu guarda-roupa garimpadas. Já vamos deixar fixado, então, que todas as peças são garimpadas desses looks que eu montei aqui pra vocês. Eu acredito que só alguns acessórios e as bolsas. Algumas bolsas, porque tem, acho que uma bolsa que eu garimpei. Mas os looks, as peças de roupa, são todas garimpadas. Então, vem acompanhar comigo. Eu já deixei aqui no meu puff, tudo bem separadinho, com os calçados. Então, são cinco looks. Eu sempre vou deixando assim aqui em cima. Quem já viu quando eu vou fazer foto externa, que eu vou colocando e separando os looks, hoje não foi diferente. Então, só pra dar um spoilerzinho dos looks, vamos lá. O primeiro eu já deixei aqui montadinho. Ainda a foto que eu vou deixar por aqui na tela. Gente, ela não tem... Eu não tinha uma saia naquela tonalidade, mas o mais próximo que eu achei foi essa sainha garimpada também. Olha que fofinha. Linda, né? Xadrezinha. Camisetinha branca que vai com tudo. Os acessórios, ó, estão bem parecidos. Coloquei também um acessóriozinho dourado e tal aqui. O óculos também nessa pegada dourada. E essa bolsinha eu também garimpei, gente. Tem alguns anos que eu tenho ela já. Ela é super fofinha. Olha, com a correntinha dourada, uma inspiração meio Chanel, né? E eu amo ela. Eu dei esse nozinho assim pra ela ficar mais curtinha, dar mais o jeitinho, dar um charme. E também na foto não aparece o que tem no pé. Mas eu colocaria com o meu coturno pra dar aquele arremate que eu acho que funcionaria super bem aqui no look. Daria já uma pesada pra uma saia que é um pouquinho mais romântica. E aí, vocês gostaram desse primeiro look? Acharam que funcionou? Vamos pro próximo? O próximo é uma pegada mais esportiva. Então eu vou mostrar um pouquinho antes. Ó, é um blazer, uma calça de moletom que também eu acho super confortável e dá pra deixar um pouquinho mais elegante, né? O moletom pode vir a ser uma peça não tão esportiva, apesar de ser um look mais esportivo. Vou deixar aqui porque eu quero mostrar pra vocês que na foto ela tem um topzinho também nesse tecido aqui de... De stretch, assim. Ai, nunca lembro o nome das coisas, né? A gente já é tão acostumada comigo. Mas enfim, ó. É nesse tecidinho aqui também, pelo que eu vejo ali na foto. Só que eu não tenho daquela cor. Mas eu vou colocar esse body aqui que eu acho que vai dar um tchan, ó. Olha aqui. A calcinha do body e a parte de cima do body. Vamos ver como é que vai ficar. E ele fica com as costas abertas, assim. Eu acho que vai dar um tchan no look, que é um pouquinho mais esportivo. Vou vestir, peraí. Olha lá como é que ficou no corpo. Eu adorei. Confesso que não achei que fosse ficar tão bom. Amei esse topzinho no fim das contas, ó. Enfiei por dentro aqui aquela parte que eu tinha mostrado pra vocês. Achei que o blazer deu um jeito um pouquinho mais chique num look super esportivo. O tênizinho também. Eu gostei, eu amo esse tênizinho. Eu amo quando o têniz é mais pesado num look um pouquinho mais, assim, né? Arrumadinho. A mochilinha toda pra mim também deu aquele toquezinho no look. Que eu acho que combinou super aqui, ó. Com a estampa de oncinha, que tem um marronzinho aqui e tal. Fechou, né? Arrematou o look. Coloquei também um acessóriozinho. E dá pra pôr um óculos. Ó. Eu sei que ela tá com um outro óculos. Mas o mais parecido que eu tinha era assim. Que eu acho que já dá aquela arrematada no look também. Ó. Já fecha aqui com o colarzinho e tal. Então é isso. Gostaram? Vamos pro próximo. O próximo também é um estilo que eu uso muito, muito, muito. Vocês bem me conhecem por aí, né? Então assim, ó. Uma blusinha mais tranquilinha, assim, dessas basiquinhas. Como ela tá aí na foto, que vocês já vão ver. Uma calça mon, que é mais parecida, né? Com o que ela tava na foto. Uma jaqueta de couro, que também, todas, né? Essa daqui eu já mostrei pra vocês. As três eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores de comprinhas de brechó. E o que eu vou usar no pé? Eu vou usar um coturno. Ó. Colocar um coturninho desse aqui, que é o mais parecido que eu tinha também com o que ela tá na foto. Peraí, eu vou colocar. Eu uso a couro e saio na rua rachendo, né? Você faz a sua própria música. Ai, eu tenho que usar o coturno aqui, que eu não posso cair. Ó lá, gente. O que vocês acharam, ó? A brusinha, o coturno saindo pra fora aqui. Ó, eu sei que na foto ela não tá com o cinto, mas eu sou perua e perua usa cinto, sim. Ai, eu acredito que o carro do sonho vai passar nesse exato momento. Não, é o carro da fruta hoje. Hoje é o carro da fruta, não tá sendo o carro do sonho. Hoje é um pouquinho... Trabalhamos com produtos um pouquinho mais saudáveis aí no carro da fruta. Vamos esperar o carro da fruta passar. Eu acho que vocês ainda vão escutar um pouquinho no fundo, lá no fundo do carro da fruta, mas segue o baile. Gente, que ele não tá ali. Vamos terminar de gravar esse vídeo. Como é que vocês acharam que ficou esse lookinho? Ó, eu adorei. É um look que eu super usaria, assim, no dia a dia. É muito minha vibe, inclusive, né? Tô precisando de todo mundo descalçado aqui no chão. Hoje, nossa senhora, esse vídeo tá... Clãs de total. Olha esse... Ai, gente, essa jaquetinha aqui, tudo pra mim. Paguei dois reais, né? Dois reais. Vocês bem sabem, tô olhando lá porque é o espelho. Mas, ó, amei o lookinho, né? Muito fofo. O que vocês acharam? Vamos pro próximo? Então, que hoje só tem coisa linda por aqui. O próximo fazia tempo que eu tava querendo usar um lookinho com essa minha botinha aqui. Porque fazia tempo que eu não usava ela. Então, o que que eu vou fazer? Eu busquei por um lookzinho que eu vou deixar aqui também, ó. Uma camiseta. Uma camiseta não, uma camisa. Uma sainha preta. Essa daqui. E vamos ver como é que vai ficar. Gente, eu amei. Olha como ficou lindo. Eu coloquei a camisa assim, ó. Uma parte por dentro, outra parte por fora. Pra acompanhar a fenda da saia que tem aqui. A botinha também achei que deu o tchan, né? Aquela estendida no look. E também a bolsinha, que é tudo pra mim. Eu já mostrei aqui no canal pra vocês também. Minha prada, linda, maravilhosa. E também deu o tchan no look e o óculos, né, gente? Que ela tá com óculos. Ó, que era grandão. Esse é o mais parecido que eu tinha. E dá aquele tchan, que é o colocadinho aqui assim. Que eu vou contar na foto. O que que vocês acharam? Gostaram desse lookinho? Nossa, eu amei. Amei, amei, amei. Essa camisa é da Zara, gente. Comprei ela no brechó também. Ela é masculina. Essa sainha também. E a bota também é de brechó, tá? A bota também é de brechó. Então, look completinho, exceto a bolsa, de brechó. Camisa também é sem passar, né, gente? Mas é como eu sempre digo pra vocês aqui. Vocês vão me perdoar. Porque eu acho que a vida é muito curta pra gente passar roupa. Ó, o próximo eu queria usar um lookinho. Usando o meu trend coat, que também é de brechó. Ele é lindo, gente. Tudo pra mim esse trend coat. Então, a calça também é, ó. Todas essas peças eu comprei no brechó bem baratinho. Trend coat que eu me lembro, na época eu devia ter pago uns 8 reais. Foi muito baratinho. E eu ajustei ele, porque ele era um tamanho bem grandão. Ó, ele é 44, pra mim ele fica bem grandão. Então, eu ajustei ele aqui do lado. Ficou bem certinho na manga também. Eu ajustei aqui embaixo. E ficou certinho no meu tamanho. Vou colocar pra vocês verem. Vou montar o lookinho de acordo com a foto que eu achei a inspiração. Ó, tá lá. Irremediável, né? Sem passar pra variar. Mas, enfim. Na foto, ela tá com um moletomzinho por si. Mas eu não tinha nada parecido. Achei que assim ficou bom o suficiente. Aqui já ficou um pouquinho mais parecendo um vestidinho, sabe? Mas, como eu achei que o look tava faltando uma coisinha. Um tchanzinho que a perua gosta de dar. Ó, eu tô olhando lá por causa do espelho, tá? Eu prendi o meu cabelo. Bem soltão, assim. Bem bagunçado mesmo. Deixei minha franja de lado. E o que eu vou fazer? Vou colocar um lenço aqui. Porque eu acho que vai dar um charmezinho no look. Que vai ser tchan. Ó, eu vou dobrando ele assim. Sem muito segredo. Aí, no meu ramo de cavalo, eu coloco assim. Trouxe pra cima. Tá vendo? Ó, passei por baixo. Trouxe pra cima. E só amarrei aqui, ó. Que vai dar esse detalhezinho do lenço, gente. Que eu acho que... Ai, olha, dá um charme em qualquer look. Não dá? Dá uma acendida. Um look que tava assim, todo meio... Meio básico demais. Eu acho que dá outra vai. Aí também, ó. Lá na... Na foto, ela tá com um mulhzinho assim. Também dá pra ser um mulhzinho. Mas... Também dá pra ser um escarpão. Se for mais pra um look de trabalho e tal. Mais chiquezinho. Se você, né, quiser colocar um saltinho. Também vai um escarpão. Hoje, eu tô nas vibes de colocar... Não sei. Acho que vou com o mulhzinho. Mas o escarpão também funciona. E aí, meus brechão lovers. Gostaram do vídeo de hoje? Hoje foi bem... Bem montadinho. Vários looks, como vocês sempre pedem pra eu mostrar no corpo. Então, esses videozinhos vão começar a ser recorrentes por aqui. Espero que vocês gostem. Porque eu vi que vocês comentaram bastante no último. E vocês comentam sempre pra eu provar as roupinhas. Então, hoje foi isso. Comenta aqui embaixo se você já gostou. Já se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Obrigada por ter assistido até aqui. Já deixa o seu like, que é muito importante pra mim. E ativa o sininho quando se inscrever. Pra você não perder os próximos conteúdos. Tá bom? Muito obrigada. Beijo. Tchau. Até o próximo.